Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu quero tirar uma dúvida de todos vocês. CSGO.net é o mesmo site do MyCSGO.net, é a mesma coisa, CSGO.net, MyCSGO.net é a mesma coisa, bem como MyCSGO.gg, é tudo o mesmo site. Se você não sabe qual vai entrar, entra aí pelo que tá na descrição, pelo link direto, porque é mais fácil, é mais confiável e não tem erro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net, link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachu1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. E rapaziada, estamos aqui no MyCSGO.net, porém hoje a parada vai ser diferente, mano. Hoje eu estarei depositando meu próprio dinheiro, na verdade minha própria skin, minha própria faca, aqui no site. E eu vou tentar lucrar, mano. Eu simplesmente vou tentar lucrar. Só que rapidinho, eu quero agradecer a todos vocês por terem usado todos os cupons possíveis, né. Na verdade, o cupom DOG e o cupom DOG1 teve o limite de uso excedido. Ou seja, eu não sei quantos tinham disponíveis. Mas vocês usaram todos, cara. Então, assim, muito obrigado de coração. Lembrando, todo mundo que utilizou o cupom DOG, DOG1, quem não utilizou não utiliza mais. Porém, tem aí o cupom DOG2 e o cupom DOG3. Participam do sorteio mensal, que é exclusivo só pra quem utiliza alguns dos meus cupons. E para participar desse sorteio, é só preencher o formulário que tá aí na descrição, mano. Basicamente, você tem que colocar ali o seu e-mail, a sua rede social, né, Twitter ou Instagram. E uma print provando que você utilizou um dos meus cupons. Quando você faz o depósito utilizando meu cupom, depois que você volta nessa aba e edita o cupom novamente, a mensagem que aparece aqui é outra. Não é valor do bônus 25%. Esse código promocional já foi utilizado. Aí você tira uma print da tela e manda pra mim lá no formulário que tá aí na descrição. Eu ia falar lá no Instagram, mas não. Então, mano, utilizem o meu cupom, participem do sorteio. Vou realizar aqui o depósito agora. E eu estou na presença de um amigo aí, BielSwift, Pratinho Inocente. Fala aí, mano. É, só bem, rapaziada. É, Bielzão. Biel, vou ensinar aqui a galera como faz repostar. Eu vou depostar ao vivo. Eu vejo muitos youtubers postando. Ah, depostei meu próprio dinheiro no MySesco.net. Só que eles depositam pro cartão de crédito. Então, eles não mostram o processo. Até por uma questão de segurança. Eu vou fazer por skins. Então, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês como que faz. Antes de depositar, você clica aqui no seu saldo, né? Coloca o cupom. Vou colocar o cupom DOG3, mano. Esse cupom dá sorte, confia. Antes disso, obviamente, vocês devem logar no site pelo link da descrição. Aí você vem em recarga de saldo. Depois de aplicar o cupom. Clica aqui nesse método de SkinPay, caso você queira depositar alguma skin sua. Se você quer depositar por cartão de crédito, vai nessa opção aqui, ó. Mastercard ou Visa, né? Cartão de crédito internacional. Tem como também depositar por boleto, utilizando aqueles gift cards da G2A. Só que é um pouco mais complexo, mais funciona do mesmo jeito. Então, aqui tem todo o meu inventário. Já carregou. Ele vai abrir esse outro site, que é o SkinPay.com. Você vai ter que colocar o seu trade link. E aí, mano? Vai uma dica muito importante. Você pode depositar as skins que você quiser, obviamente. Mas eu aconselho que você sempre deposite aquelas skins que tem a bolinha verde ou amarela. Por quê? São skins que estão com um bom preço de mercado, mano. Por exemplo, eu vou depositar essa estileto Slaughter, né? 144 dólares. A gente ir aqui, ó. Para deder fundos para o CSGO.net. Depois você selecionar a faquinha. Clica aqui para aceitar a trade via browser. E aí você aceita a proposta de troca. Obviamente que você tem que confirmar a troca no seu aplicativo móvel, né? No aplicativo da Steam. Já aceitei a proposta do celular, pessoal. Agora é só esperar os créditos serem setados aqui no meu perfil. Ó, já foram setados. 181, 140 e pouco. Mas o cupom DOG3, que dá 25% de bônus, aumentou 25% do valor da skin. Ou seja, só de utilizar o meu cupom, eu já começo profitando, mano. Então isso é muito bom. Vamos que vamos aqui abrir as caixas. Eu tô, mano, com o meu próprio dinheiro. Então eu tenho que ter sorte. Biel, passa uma cal aí, velho. Né, moral? Vai ter que ir na escada, né, mano? Não, vamos com calma. Qual é a sua calma, aí, manda? Olha, eu vou te falar, sabe aquela caixa amarela lá de cima? Essa daqui? É, ela me deu muito profit. Vamos tentar, vamos tentar. Kudos! Legal, essa coleção da semana, pessoal, é muito bacana. Porque ele... Eu vou mostrar pra vocês, mas cada caixa tem uma cor... Ah, não, não é possível. Por favor, passa. É. Eu queria demais, né? Mas tudo bem. Um dólar, de boa. Vou deixar aqui quietinho. Vamos tentar mais uma vez. A coleção semanal dessa vez, ela colocou caixas com skins temáticas. Então, eu estou aqui abrindo a caixa dos Kudos, que são skins amarelas. Eu posso montar um inventário amarelo só investindo nessa caixa. Tem também a rosa, a azul, outras cores. Vou mostrar tudo pra vocês. Ou não, né? Não sei, porque a gente tem que ter calma. Nossa, eu jurava que ia passar pra cá. Ah, mano. Tá trolando. Tá, começamos mal. De boa. A caixa não tá dando sorte e a gente tem que dar de mão. Vamos ver. Vamos abrir uma dessa aqui, ó. Rosinha. Caixa legal, ó. Aí a gente percebe, pessoal, que tem skins com um tema mais ou menos dessa cor, né? Rosa, vermelho. Mano, legal. Flip dopro. Mano, se tiver uma flip, a gente já sai do cano, velho. É, esse cano curto trola. Trola muito. Três dólares, é. Zou, vou abrir mais uma vez. Eu não vou ficar abrindo caixas muito caras, porque é aquele bagulho, né, mano? A gente tem que ter calma. Eu quero sair do cano daqui. Vem agora uma Imperial Dragon. Não paga também. Só se é uma Factory New Star Trek. O que não paga o quê, mano? O que não paga o quê, velho? Aí, mano, vem a mentalidade do cara inteligente. Eu uso o P2000? Não, eu uso o USP. Eu gosto dessa skin? Também não. Mas ela apagou a caixa. Um cara um pouco mais leigo, talvez empolgado, ele ia pensar o quê? Oi, eu vou vender essa skin pra abrir outras caixas. Não, aí você tá sendo burro, mano. Lucrou, guarda o item. Você pode não gostar. Mesmo assim, você retira. Daqui sete dias eu vou lá e troco em algum site com alguma pessoa por uma skin que eu realmente goste. Mas se eu lucrei, eu vou deixar aqui, né não, Biel? Exatamente. E o que acontece é o seguinte. Você usando o cupom DOG3, você depositou 144. E você já abriu um monte de caixas e ainda tá no lucro lá, ó. Exato. Exato. Eu gastei 144. Eu gastei não, né? Eu depositei 144. Porém, já que eu usei meu cupom, eu já abri tudo isso de caixa e eu ainda nem cheguei no valor que eu realmente depositei, mano. Exatamente. O cupom é o que salva. É muito bom. Salva demais, mano. Agora, é a minha vez de passar uma cal, velho. Essa caixa aqui, ela... Mano, sei lá. Eu já ganhei muita coisa boa nela. Já ganhei muita coisa, mano. Já ganhei... Eu não sei se eu já ganhei faca, mas eu já ganhei muita coisa da hora nessa caixa aqui. Mais CSGO Net, mano. A caixa, literalmente... É, só porque eu falei. Mano, só porque eu falei, velho. Que isso, mano. Ah, essa aqui eu vou vender, rapaziada. É insignificante. Vai, vou abrir. Agora sim eu tô no valor ali que eu realmente depositei, né? Então, na altura, eu já tenho 20 dólares de lucro. Fica nessa pointy's array, por favor, mano. De boa. Suave, suave, suave. Vou deixar aqui quieto. Eu vou estar gastando 11 dólares. Eu posso ganhar um item de 2 até um item de 47. Vamos ver o que a gente consegue, por favor. 15. Lucramos. Ótimo. Então, valeu a pena, mano. Valeu a pena pra caramba, na real. 10 mil likes, vocês sabem. Tem sorteio do Maglock One Rise. Pra participar do sorteio, é só dar like no vídeo, me seguir no Instagram e comentar aqui no vídeo qual caixa você mais gosta do site e por quê. Ah, eu gosto da Elon Musk porque ela tem uma chance boa de vir em AK-47 Imperatriz e eu amo essa AK. Então, mano, isso foi um exemplo. Mas comenta aí qual caixa você mais gosta do site e por quê. Com 10 mil likes no vídeo em 24 horas, eu vou fixar um comentário aleatório e comentário fixado. Vai ganhar o Maglock One Rise. E porém, com 20 mil likes em 24 horas, eu vou pegar uma outra skin aqui, que eu vou ganhar hoje aqui no site. E aí eu vou sortear pra vocês. Para participar desse sorteio, tem que cumprir os mesmos requisitos. Só que só vai acontecer sorteio se o vídeo bater 20 mil likes. Demorou? Vamos lá, Biel. Ó, manda a bola pra tu, mano. Manda uma calça aí. Ó, eu vou te falar. Tem um negócio que o pessoal não sabe, mas você tem duas caixas nesse site. Eu tenho duas? Você tem a cegacau do cachorro e ainda tem aquela 1-337 ali embaixo. Olha aí, ó. Caraca. E aí, a caixa parece ser boa, hein, mano? 3 dólares, tem faca. Vou tentar, vai. Liker 1-337. Vamos ver no que dá, mano. Putz. Calma aí, às vezes paga. Às vezes paga. Às vezes paga. 3. Ficou perto. Vou tentar mais uma vez. Tô nem aí, mano. Vamos que vamos. Dá nada. Suave, sabe? Ah, tá safe, tá safe. Deixa eu vender isso aqui mais uma vez. No máximo 3, no máximo 3. Não paga. Eu ainda acho que não paga, cara. Não paga? Eu acho que não. É, pagou, pagou. Foi bom, foi bom, foi bom. Pra quem quiser tentar, né, uma skin de determinada cor, ou pra quem tá tentando montar um inventário amarelo e falta uma skin ou outra, mano, tenta aqui nessas caixas que são caixas legais. Olha, eu vou abrir mais uma dessa amarela, porque eu acho que a gente gastou o azar nela aquela hora, ligado? Eu acho que a gente gastou o azar e talvez agora, sei lá, talvez dê bom. Vai dar o caramba. Vai dar o caramba. Que louco. Essa caramba de lore aí é só pra dar o gostinho. Só pra dar o gostinho. Deixa só... Mano, essa dica é, mano... Vocês viram que a caixa não tá dando sorte, rapaziada? Abandona, mano. Então, eu vou abrir aquela lá que eu havia dito, mano. A Team Spirit, mano. Ela é um pouco mais cara, mas... Quem não arrisca, não petisca. Se viesse... Mano, uma Flip Doppler estaria ok. Uma Flip Doppler estaria muito ok. E essa Vulcan também fica na Vulcan, por favor, maluco. Nossa, essa Vulcan seria muito show. Ah, quase. Foi quase, foi quase. Foi quase. Foi quase. Eu tô nem aí, velho. Eu vou abrir uma minha. Dá nada. Eu vou tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, rapaziada. Tem que tentar, porque, mano, vai aqui, né, velho? Ah, vai... Ah, mano... Não paga nada. Mete um contratinho, será? Por exemplo, se eu fosse fazer um contrato com isso, com isso, com isso... Com todas aquelas que não pagaram, que foram prejú. Seria um contrato de 40 dólares pra ganhar de 10 até 80, 160. Pode vir uma faca. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas eu vou fazer, por favor. Mano, eu vou falar aqui, velho. É aquele negócio. Se você não tá no lucro, arrisca. Você já tá perdendo. Então eu peguei os itens que eu não lucrei e já joguei ali, irmão. Ah, mano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou o mestre desse site, mano. Eu sou o rei do profite, velho. No total, 169. Eu já estou lucrando, porque eu comecei com 140 e pouco, né? Lembrando que o 180, a gente tem ali os bônus por causa do meu cupom. Mas eu comecei com 144. Então eu já tô no lucro, na teoria. Eu queria ter dinheiro pra abrir uma Magic, mas eu não tenho, mano. Então eu vou deixar quieto. Mas eu vou utilizar essa grana pra abrir uma caixa um pouco mais cara. Tipo a Elon Musk. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa, mano. Se ficar assim, mano... Se ficar assim, mano... Se ficar assim, óbvio, que vem muito cara. Viado. Mano, se ficar assim, essas imóveis, ia ser muito louco. Vou tentar mais uma vez. Eu não tô nem aí. Essa é a real, velho. Já, já. Ainda tá no lucro, já, mano. Nossa senhora! My God! Mano. Nossa senhora! 62! Que que é isso? Mano, eu vou fazer mais um contrato agora com esses itens aqui. Porque eu já tô no lucro com aqueles itens lá. É, porque dá, tipo, 170 e pouco. Então eu já tô no lucro. É, obviamente que esses 58 dólares que eu tô colocando no contrato, eles fariam a diferença. Eles fariam do meu lucro... Eles fariam o meu lucro maior ainda. Que é o que aconteceu? Perdi aí 20 dólares, mas tá ok. Quem não arrisca, não petisca, né, mano? A gente ganhou tanto que não tem como reclamar mais. E com esses 1,50, eu vou abrir aqui uma rapidinha dessa. Mano do céu! Eu sou um c... Eu sou um c... Surtudo. Eu sou um c... Mano, puta que pariu, velho. 268. Então eu comecei com 140. Mano, mais de 100 dólares. E vamos fazer o seguinte. Essa foca é minha, essa M4 é minha. Só que já que eu vou ficar com essa M4, essa M4 no honor, eu vou sortear para vocês caso esse vídeo ultrapasse 20 mil likes em 24 horas. E aí, né, pra participar do sorteio. Like no vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram e comentar qual caixa você mais gosta no site e por quê. Daqui 24 horas, eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado. Vai ganhar essa M4 a 4, beleza? Com 10 mil likes, eu vou dar a God of My Rise. E com 20 mil, essa M4 a 4. Mano, eu vou trazer mais Biel porque o Biel deu sorte. Enfim, rapaziada. Aqui no canal, eu acho um 367. Vídeos todos os dias, a partir das 19 horas. Então, mano, se inscreva, ativa o sininho, passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 1367. Falou! Falou! Falou!